Exercícios de treinamento mental. 1. Tornai a ler o que dissemos no curso adiantado, acerca do princípio conhecido como matéria. Reconhecei que toda matéria una, que a substância real, que forma a base da matéria a caixa, ou éter, e que todas as variadas formas evidentes aos nossos sentidos, são apenas modificações e formas mais grosseiras daquele princípio básico. Reconhecei que, por processos químicos e conhecidos, todas as formas de matéria nossas conhecidas, ou antes, todas as combinações, cujo resultado são as formas, podem ser resolvidas em seus elementos originais, e que estes elementos, não são mais do que a caixa em diferentes estados de vibração. Deixai cair a ideia da unidade do universo visível no fundo da vossa mente, para ali se fixar bem. É necessário substituir a concepção errónea de diversidade no mundo material pela consciência de unidade, tudo é uma coisa só, no fim da análise, apesar da aparência de variedade e formas múltiplas. Preciso que chegueis a ver além do mundo das formas da matéria, e avistar o grande princípio de matéria, a caixa ou éter, atrás, dentro e por baixo de tudo isso. É preciso que chegueis a sentir isto, e a vê-lo intelectualmente. Meditai sobre as verdades ultimamente mencionadas, é depois, e de ainda mais longe no assunto. Lede o que tempos dito no curso adiantado lição 9, sobre a análise final da matéria, como ela se entremeia com a força ou energia, até que se perde a linha divisória, e a matéria emerge na energia ou força, pelo que se vê que ambas, são uma coisa só, sendo a matéria uma forma de certo mais grosseira de energia ou força. Esta ideia deve ser gravada no entendimento, para que o edifício do conhecimento da unidade, seja completo em todas as suas partes. Em seguida, lede no curso adiantado sobre energia ou força, como as suas variadas manifestações constituem uma unidade. Considerai como uma forma de energia, pode ser transformada em outra, e esta ainda em outra, e assim por diante, formando estas transformações um círculo, como um princípio produz toda a cadeia de aparências. Reconhecei que a energia que está em vós, e pela qual vos moveis, e agis é apenas, uma das formas desse grande princípio de energia, que enche todo o universo, e que podeis aurir do grande depósito universal, a energia de que careceis. Porém, esforçai-vos sobretudo por compreender a ideia da unidade, que penetra o mundo de energia, força ou movimento. Vê-de-a na sua totalidade, em vez de a ver na sua aparente separatividade. Estes passos podem parecer-vos um tanto tediosos e inúteis, mas acreditai na nossa palavra, que são todos importantíssimos, e vos auxiliarão para fazer-des na vossa mente, a devida ideia da unidade de tudo. Cada passo é importante, e ajuda-vos a fazer o seguinte, subindo assim cada vez mais alto, Neste exercício será bom pintar desmentalmente o universo em movimento perpétuo, tudo está em movimento, toda a matéria se move e muda as formas, manifestando a energia que está nela. Sóis e mundos vão pelo espaço, e as suas partículas, mudam e se movem constantemente. Incessante e constante é o processo químico de decomposição, por toda parte, se vê a obra de construção e destruição. A cada momento se formam novas combinações de átomos e mundos, e a cada momento se dissolvem outras. Depois de ter desconsiderado esta unidade do princípio de energia reflete que, no meio de todas essas mudanças de forma, o ego, o eu real, vós, o ser verdadeiro, permanece mutável e incólume, eterno, invencível, indestrutível, invulnerável, real e constante, ao passo que o mundo de formas e forças está em perpétua transformação. Vós, que sois o eu real, estáis acima de todas essas mudanças, e tudo gira em torno de vós, ao redor do espírito. Lede o que dissemos no curso adiantado sobre a passagem da força ou energia para a substância mental, que é a sua progenitora. Reconhecei que a mente está atrás de toda esta grande exibição de energia e força que levastes em consideração. Depois estareis preparados para considerar a unidade da mente. Lede o que dissemos no curso adiantado acerca da substância mental. Reconhecei que há um grande mundo de substância mental, ou uma mente universal, que está à disposição do ego. Todo o pensamento e produto do uso, que o ego faz desta substância mental, que é seu material e instrumento. Reconhecei que este oceano da mente, é inteiro e forma um todo, podendo o ego aurir dele livremente, que vós tendes este grande oceano de mente às vossas ordens, quando evolucionardes bastante para fazer uso dele. Reconhecei que a mente está atrás e debaixo de tudo no mundo de formas, nomes e ação, e isto neste sentido. Tudo é mente, embora ainda mais alto do que a mente, na escala evolutiva, estáis vós, o eu real, o ego, a manifestação do absoluto. Reconhecei a vossa identidade, e o vosso parentesco com toda a vida. Olhai em redor de vós a vida em suas formas, das mais baixas às mais altas, todas são exibições do grande princípio de vida em operação nos diferentes graus do caminho. Não desprezeis as formas mais humildes, mas olhai atrás da forma e veja a realidade à vida. Senti-vos como uma parte da grande vida universal. Deixai o vosso pensamento baixar ao fundo do oceano. E reconhecei o vosso parentesco com a vida que anima as formas que ali residem. Não confundais as formas, muitas vezes disformes do vosso ponto de vista pessoal, com o princípio atrás delas. Olhai a vida das plantas, e dos animais, esforçai-vos por ver atrás do véu de forma a descobrir a vida real atrás e debaixo da forma. Aprendei a sentir como a vossa vida pulsa em harmonia com o princípio vital nessas outras formas, e nas formas dos seres da nossa própria raça. Elevai a vista ao firmamento estrelado e veja ali os numerosos sóis, e mundos todos povoados com vida em algumas das miríades de suas formas, e senti que tendes relações de parentesco com todas elas. Se podeis compreender este pensamento, e esta consciência, sentir-vos-eis unido com aqueles mundos em perpétuo giro, e em vez de vos achar despequeno e insignificante em comparação com eles, tornar-vos-eis conscientes de uma expansão do eu, até que sintais que também naqueles mundos gigantes, está uma parte de vós mesmo, que vós estáis também ali, enquanto que os vossos pés estão na terra, que sois parente de todas as partes do universo, sim, que elas são igualmente vossa pátria e moradia, como torrão sobre o qual caminhais. Sentireis que vos penetrará a luz da consciência, de que todo o universo é vossa pátria, e não somente uma parte dele, como tinhas pensado. Experimentareis um sentimento de grandeza, alargamento e extensão que nunca sonhastes. Começareis a reconhecer ao menos, uma parte da vossa herança divina e a conhecer, que sois um filho do infinito, e que a verdadeira essência do vosso divino pai, está nas fibras do vosso ser. Em tais momentos de claro conhecimento vos tornais consciente, do que aguarda a alma no seu caminho de ascensão, e como pequeno é o valor que a terra vos oferece, em comparação com aquilo, que está diante da alma, e que se vê com os olhos da mente espiritual nos momentos de clara visão. Não deveis disputar com estas visões da grandeza da alma, mas deveis tratá-las hospitaleiramente, pois elas são verdadeiramente vossas, e vêm a vós das regiões da vossa mente espiritual, que estão a desenvolver-se para atingir a consciência. 7. O mais alto passo nesta aurora da consciência da união do todo, é aquele em que se chega ao claro conhecimento, de que há uma só realidade, e se fica consciente de que o eu, está nesta realidade. É dificílimo expressar este pensamento com palavras, porque é uma coisa que se deve antes sentir, do que ver com o intelecto. A alma tem dado um grande passo, quando reconhece que o espírito que está dentro dela é, finalmente, a sua única parte real, e que o absoluto, e a sua manifestação como espírito, são a única coisa real no universo. Há, porém, ainda um outro passo mais alto, para se fazer antes que adquiramos o pleno sentido da unidade e realidade. Este passo é dado, quando reconhecemos a identidade do eu, como o grande eu do universo. O mistério da manifestação do absoluto na forma do espírito nos é velado, a mente confessa que é incapaz de penetrar o véu que oculta o absoluto à nossa vista, embora nos declare que está consciente da presença do absoluto exatamente nos pontos da linha divisória. Mas a mais alta região da mente espiritual, quando é explorada pelas almas adiantadas, afirma-nos que vê atrás da aparente separação entre o espírito e espírito, reconhecendo que há uma só realidade de espírito, e que todos os eu, são, na realidade, apenas diferentes vistas deste uno, centro de consciência na superfície do único grande eu, cujo centro é o próprio absoluto. Este penetra com certeza toda a região do espírito, da mesma maneira que o intelecto nos satisfaz com a sua mensagem da unidade de matéria, energia e mente. A ideia de unidade penetra todos os planos de vida. O sentido de realidade, do eu que vos aparece nos momentos da vossa mais clara visão mental é, em realidade, o reflexo do sentido de realidade, que faz a base do todo, é a consciência do todo, que se manifesta através do vosso ponto ou centro de consciência. Os estudantes adiantados ou iniciados, acham que a sua consciência se vai alargando gradualmente, até que reconhecem a sua identidade com o todo. Eles sabem que, sob todas as formas e todos os nomes do mundo visível, se descobre uma vida, uma força, uma substância, uma existência, uma realidade, o uno. E, longe de experimentarem uma sensação de perda de identidade ou individualidade, tornam-se conscientes de um alargamento, de uma expansão da individualidade ou identidade, em vez de se sentirem absorvidos no todo, sentem que se estão estendendo e abraçando o todo. É muito difícil expressá-lo com palavras, porque não há as que possam exprimir a concepção, e o único que podemos esperar que façamos, é pôr em movimento, por meio das nossas palavras, as vibrações que encontrarão uma resposta nas mentes, dos que leem estas palavras, a fim de que eles obtenham a consciência que os esclarecerá por si mesmos. Esta consciência não pode ser transmitida por palavras que vêm do intelecto, mas podem ser produzidas por vibrações, que prepararão a mente, para receber a mensagem dos seus próprios planos superiores. Já nos primeiros graus desta consciência nascente, o homem é capaz de identificar a parte real de si mesmo com a parte real de todas as outras formas de vida que encontra. Em cada outro homem, em cada animal, em cada planta, em cada mineral, ele vê através da envoltura e formas aparentes, uma evidência da presença do espírito, que está ligado ao laço de parentesco com o seu próprio espírito, de maneira que até há mais que parentesco, pois os dois são um só. O homem vê-se a si mesmo em todas as formas de vida, em todos os tempos e todos os lugares. Ele sabe e sente, que o eu real, está presente em toda parte, e que é eterno, pois a vida que está nele está também em todo o universo. Em tudo, porque nada no universo é morto, e a vida, em todas as suas variadas fases, é só a mesma vida una que a possuída, usada e desfrutada em comunhão por todos. Cada ego é um centro de consciência neste grande oceano de vida, e apesar de realmente em contato separado e distinto, está realmente em contato com o todo, e com cada parte aparente. Não é nossa intenção, nesta lição, irmos aos detalhes deste grande mistério da vida, ou recitarmos aqueles fragmentos de verdade, que os mais adiantados instrutores e mestres nos deixaram. Aqui não é o lugar próprio para isso, porque isso pertence mais à Jnana Yoga, e aqui o mencionamos, não para tentar explicar-vos o lado científico deste assunto, mas para que as vossas mentes possam conceber a ideia e manifestação gradualmente, em consciente conhecimento. Há uma grande diferença entre o ensino científico e intelectual de Jnana Yoga, onde os lados metafísico e científico das doutrinas de Yoga se apresentam às mentes dos estudantes de uma maneira lógica, científica, e os métodos da Raja Yoga, em que o aspirante é conduzido gradualmente à consciência da sua natureza real, e dos seus poderes, fora de mera crença intelectual. Aqui, estamos seguindo estes últimos métodos, porque este é um curso de Raja Yoga. O nosso propósito é apresentar a matéria a mente, de tal maneira que esta, possa preparar o caminho para a consciência nascente, retirando os preconceitos e prejuízos, e limpando a entrada para uma nova concepção. Muita coisa que deixamos dito nesta lição, pode ser julgada como inútil repetição, e como uma incompleta apresentação do lado científico dos ensinamentos eólicos. Com o tempo, porém, se verá que o resultado foi uma mudança na mente do estudante, proveniente da absorção da ideia da unidade da vida, e da expansão do eu. Aconselhamos ao aspirante que não se precipite. O desenvolvimento não deve ser forçado. Lede o que escrevemos, e praticai os exercícios de treinamento mental que vos damos, ainda que alguns de vós pareçam ser coisas infantis, e sem importância, nós sabemos que utilidade vos trarão, e vós concordareis conosco um dia. Devagar-se vai ao longe. Percebereis que a mente elabora matéria, ainda que estejais absorvidos no vosso trabalho ordinário, e tenhais esquecido o assunto por algum tempo. A maior porção do trabalho mental faz-se desta maneira, enquanto que vós estáis ocupados com outras coisas, ou até dormindo, porque a parte subconsciente da mente continua a elaborar os pontos dados, e perfaz a sua tarefa. Como dissemos, o fim desta lição, é levar-vos ao caminho do desenvolvimento de consciência, e não ensinar-vos os detalhes do lado científico dos ensinos iógicos. Desenvolvimento é a divisa da Raja Yoga. A razão por que desejamos desenvolver este sentido da realidade do eu, e a expansão do eu, neste lugar, é que, por este meio, podeis afirmar o vosso domínio sobre a matéria, energia e mente. Para poder dissentar-vos sobre o vosso trono como um rei, a vez de realizar primeiro, o conhecimento consciente de que sois a realidade neste mundo de aparência. A vez de ter claro conhecimento de que vós, o vosso verdadeiro eu, não somente sois existente e real, mas que estáis em contato com todo e qualquer outro ser real, e que as raízes do vosso ser se afirmam no mesmo absoluto. A vez de chegar ao perfeito conhecimento, de que não sois um átomo de realidade, separado, isolado e fixado num estreito espaço, mas que sois um centro de consciência no grande todo de realidade, e que o universo dos universos é a vossa pátria, e a vossa casa paterna. Que o vosso centro de consciência, se pode mover a um ponto que dista trilhões de léguas da Terra, e esta distância é como nada no espaço, e, contudo, a alma desperta, estareis igualmente em casa lá como aqui, e que, enquanto estáis aqui, a vossa influência se estende ao longo no espaço. O vosso verdadeiro estado, que vos será revelado gradualmente, através dos séculos, é tão grande e elevado, que a vossa mente no atual estado de desenvolvimento, não pode compreender o menor reflexo daquela glória. Desejamos que experimenteis formar ao menos, uma fraca ideia do vosso real estado de ser, para que possais dominar os princípios inferiores pela força da vossa vontade despertada, que depende do vosso grau de consciência do eu real. À medida que o homem cresce em compreensão e consciência do eu real, aumenta sua capacidade de usar a própria vontade, que é o atributo do eu real. É bom que este grande conhecimento perfeito do eu real, praga consigo o amor, e a benevolência a toda a vida, porque, se assim não fosse, poderia a vontade despertada no homem, que chegou ao conhecimento do seu ser real, ser usada para fazer grande mal aos homens, que se não adiantaram tanto, mal relativo, compreendem, porque sob o aspecto final nenhuma alma pode sofrer mal algum. O poder nascente, porém, traz consigo um aumento de amor e benevolência, e, quanto mais alto a alma sobe, tanto mais é repleta de ideais mais elevados e tanto mais, livra-se dos baixos atributos animais. É verdade que algumas almas, que estão a chegar à consciência da sua natureza real, sem compreender o que significa tudo isso, podem cometer o erro de usar a vontade despertada para fins egoístas, como se pode ver nos casos dos magos negros, de que se fala nos escritos ocultistas, como também nos casos de caracteres bem conhecidos na história, e na vida moderna, que manifestam uma vontade enorme, fazendo dela mau uso. Todas estas classes de pessoas de grande vontade chegaram cegamente à consciência, ou parcial consciência, da sua natureza real, mas falta-lhes a influência restrita dos ensinos superiores. Porém, o mau uso da vontade traz sofrimento e inquietação à pessoa, que assim abusou da própria força, e que finalmente é compelida ao reto caminho. Não esperamos que os nossos estudantes compreendam plenamente esta ideia da expansão do eu. Até a mais alta concepção desta ideia, é apenas uma compreensão parcial. Enquanto, porém, não obtiverdes um vislumbre da consciência, não podereis progredir no caminho de Raja Yoga. É necessário que compreendais o que sois, antes que possais usar o poder que em vós dormes. É necessário que saibais que sois o Senhor, antes que possais usar os poderes do Senhor, e esperar que as vossas ordens sejam obedecidas. Tende, pois, paciência conosco, vossos instrutores, quando vos apresentarmos as lições que deveis aprender, as tarefas que deveis levar a termo. O caminho é longo, e em muitos lugares é áspero. Os pés podem cansar-se, porém a recompensa é grande, e há lugares no caminho onde se pode descansar. Não percais a coragem, se o vosso progresso for lento, porque a alma deve desenvolver-se naturalmente, como a flor, sem precipitação, sem ser forçada. E não vos assusteis, nem espanteis, se, ocasionalmente, obtiverdes uma visão momentânea, do vosso ou superior. Como o MC diz, em suas notas há luz no caminho, segunda parte. Ter visto a tua alma em sua flor, é ter obtido uma visão momentânea, em ti mesmo, da transfiguração que te converterá finalmente em mais que um homem, reconhecer e levar a termo, a grande empresa de contemplar a luz resplandecente, sem baixar os olhos, e sem retroceder, tomado de espanto, como ante um fantasma horrível. Isto acontece a alguns, e assim perdem a vitória no momento preciso de alcançar. A paz seja convosco. Aprenda a realizar de forma fácil e rápida a meditação, em diversas situações do seu dia a dia. Com o treinamento online de meditação você será guiado através de exercícios simples e práticos, a uma elevação de sua consciência e concentração, trabalhando o controle da mente do corpo para uma vida mais plena e produtiva. Confira mais sobre o curso no primeiro link na descrição do vídeo.